Se tocasse no meu rosto, como toca as flores lá no seu jardim Nosso amor não tava no imposto, não tava, nosso amor não tava no fim Se você olhasse nos meus olhos, como olhasse as estrelas lá no céu Nosso amor não era sem afaro, não era, nosso amor tinha o doce do pé Já vi você chorar por uma cena de novela Já vi você chorar ao abraçar o teu amigo Já vi você chorar por bojas bobas por aí Só não vi você chorar por mim Valeu garoto Valeu Goiás Já vi você chorar por uma cena de novela Já vi você chorar ao abraçar o teu amigo Já vi você chorar por bojas bobas por aí